As apreensões de maconha do tipo skunk estão cada dia mais comuns em Manaus. É uma espécie bem mais forte que a maconha comum e mais cara e tem dado trabalho para a polícia. Um táxi que transportava drogas foi apreendido hoje em uma ação da Secretaria de Segurança Pública. O carro vinha de Manacapuru. Nele a polícia encontrou 43 tabletes de skunk. Um homem foi preso e um menor de 17 anos apreendido. A abordagem foi feita num cacau-pereira, num táxi. A viatura ROCAM interceptou juntamente com a Secretaria de Inteligência. Esse não foi o único caso de apreensão de skunk de hoje. Essa quadrilha acabou presa depois de quase dois meses de investigação. Eles distribuíam skunk na capital. Moisés Arão de Lima Serrúlia, de 39 anos, é policial militar reformado. Estava aposentado, estava se utilizando aí de pessoas, fazendo associações criminosas para poder traficar. Eles conseguiram uma droga aí de mais de 25 quilos e começaram a espalhar pela capital. Só este ano, a polícia já apreendeu quase 823 quilos de maconha tipo skunk. Em todo o ano passado, foram pouco mais de 600 quilos. Os cartéis colombianos encontraram na nossa cidade um mercado favorável e por isso que nós estamos vendo muito dessas drogas vindas. É um problema de mercado. Estamos fazendo muita apreensão e inclusive apreensão de dinheiro também. Segundo a polícia, a droga surgiu na Holanda na década de 80 e tem entrado no Amazonas pela fronteira. O caminho é o mesmo da cocaína. A rota é Peru, é Venezuela, é Colômbia. São as rotas que tem do tráfego comum aqui do estado, pela localização dele. O skunk, conhecido como super maconha, surgiu do cruzamento de várias espécies da erva. A droga ficou conhecida como maconha de rico porque custa caro produzi-la. É o que diz esta perita da polícia civil e doutora em toxologia. Em pequena escala, ela tem um crescimento em torno de 30 centímetros. Uma planta em ambiente normal cresce até 1,80 metros. Então, um espaço menor, com concentração mais elevada, torna ela uma substância mais cara também. A polícia montou várias frentes de repressão e o trabalho também foi intensificado na fronteira. E a prefeitura apreendeu mais de uma tonelada de manga com a praga da mosca da carambola. O produto vinha de Roraima e iria ser comercializado nas feiras da Panaí, Banana e Manaus Moderna. A comercialização é proibida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os donos do produto foram notificados. Essa é a primeira grande apreensão do ano desse tipo de manga. As frutas foram descartadas no aterro sanitário na M-010. Hoje foi realizado o Dia Nacional da Liberdade de Impostos. A data foi lembrada com o preço da gasolina reduzido. Teve gente que chegou bem cedo para aproveitar o desconto. Desde 4 e meia da manhã. 4 e meia da manhã. Vale a pena? Vale a pena, né? O desconto desde vale a pena. E a fila de carros estava grande. Afinal de contas, o preço da gasolina estava a 1,39 mais barato. Isso é adorável, isso aí é muito bom. Gostei. Nota 10 para quem inventou. O motivo para o valor mais em conta, o Dia da Liberdade dos Impostos. O brasileiro trabalha quase 150 dias por ano só para pagar imposto. Então, para celebrar esse dia, para mostrar esse tempo todo, a gente escolheu um produto, que é a gasolina, para mostrar que a carga tributária pesa na vida do brasileiro, pesa no orçamento da família brasileira. Foram 5 mil litros disponíveis para abastecer 250 veículos, 20 litros para cada um. Na verdade, esse seria o preço justo, mas infelizmente nós somos penalizados pelos erros dos outros. A crise que o Brasil está vivendo hoje em dia, o brasileiro que tanto trabalha, se dedica, está pagando impostos, juros muito altos, não compensa mesmo. Tem que ter iniciativas como essa aí sempre. Mas o dia também é uma forma de protesto. A ideia é chamar a atenção para a necessidade da reforma tributária no Brasil. Hoje foi o primeiro dia de greve dos servidores da SUFRAMA. Apesar disso, os prejuízos só devem afetar a economia local amanhã. Por dia, a perda pode chegar a 350 milhões de reais. Com o veto da presidente Dilma, da MP660, os servidores decidiram cruzar os braços. Eles reclamam que os salários estão defasados. Muitos cargos semelhantes aqui na SUFRAMA, que o ministério também tem, recebem uma remuneração inferior, às vezes, 3, 4 vezes a menos do que o MDIC recebe. Então, isso é uma discrepância gritante. Hoje, eles reuniram em frente à superintendência para reivindicar os interesses da categoria. Agora, a expectativa para resolver a situação é esperar a visita da presidente Dilma Rousseff, que vai estar aqui em Manaus na próxima segunda-feira, quando participa da inauguração de parte do aeroporto Eduardo Gomes. Nós estamos primeiro aguardando um convite. Se nós não formos convidados, nós vamos tentar abordá-la em algum lugar que ela esteja. Já conseguimos algumas informações do itinerário da presidência da República. Nós vamos aguardá-la em um dos pontos para ver se ela para, ou pelo menos ela olha os nossos cartazes e faixas, porque a gente quer uma resposta. A greve segue por tempo indeterminado. Da última vez que isso havia acontecido, o prejuízo diário foi de 300 milhões. Agora, estima-se que esse valor chegue a 350 milhões. Apesar da greve ter começado hoje, os prejuízos à economia local só vão ser sentidos a partir de amanhã. E hoje iniciamos uma greve apenas com as áreas não essenciais e amanhã as áreas essenciais, cumprindo as 72 horas, porque a SUFRAM me informou que não foi notificada a tempo. Então, por isso, nós vamos começar as áreas essenciais só amanhã. E a visita da presidente Dilma, que seria segunda-feira, foi cancelada. A assessoria de comunicação do Palácio do Planalto não divulgou os motivos de uma participaria da inauguração do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e de uma reunião no Comando Militar da Amazônia. Veja a seguir, campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada. E ainda as belezas da comunidade do Catalão em Iranduba, onde a cheia do rio não é um problema, é o que você confere em instantes.